Sobre o lema Carnaval da Solidariedade, o Conselho Municipal da Cidade de Climane apresenta o maior e o melhor Carnaval de Moçambique. De 6 a 15 de fevereiro de 2015, mais de 30 grupos de foliões dos bairros e empresas, 6 bandas musicais, 2 grupos de teatro num só palco. E ao ritmo do samba, preserva o nosso meio ambiente. Uma produção Conselho Municipal da Cidade de Climane, com apoio da USAID.